Música Eu sou Fernanda Braga, sou professora de língua portuguesa da Nona Cri. E a nossa aula hoje está muito legal. E se você, assim como eu, também adora uma boa música, também vai gostar bastante. Fiquem ligadinhos aí. Então, vamos começar. O que vocês sabem sobre figuras de pensamento? O que vem à mente quando se fala sobre figuras de pensamento? Será que as figuras de pensamento têm alguma relação com as figuras de linguagem? Para que servem? Então, essas figuras de pensamento se relacionam ao ato de pensar, de refletir, de processar ideias. As figuras de pensamento são uma subdivisão das figuras de linguagem. São recursos utilizados para aumentar a expressividade de uma mensagem. O efeito que provocam origina-se mais das ideias que estão por trás das palavras do que por elas mesmas, ou pela construção das frases. Ou seja, essas figuras de pensamento conseguem provocar emoções nos leitores através da exploração do sentido das palavras. E vamos iniciar nossa aula de hoje com alguns memes. Eu gosto muito de estudar os memes. Por quê? Porque é uma forma descontraída, bem-humorada, da gente pensar e refletir sobre determinado assunto. Então, aí está o Jack Sperry com essa cara e o meme diz assim, ó. Quando a professora manda fazer um meme usando figuras de linguagem. Mas eu não lembro quais são as figuras de linguagem. Ninguém mais aí vai ficar com essa cara, né? E o outro meme é. Atenção, jovens que estão na escola. Quando forem estudar figuras de linguagem, estudem mesmo e não colem na prova. Porque aí depois vocês chegam na internet sem entender. Ironia, metáfora, sarcasmo. Aí complica a nossa vida. Complica a nossa vida por quê? Porque os memes estão cheios de metáfora, sarcasmo, ironia. E a gente precisa olhar, né? Ter um olhar crítico para a gente entender a mensagem que o meme quer passar, que ele quer transmitir. Vou ler agora para vocês alguns trechos de canções. E eu aconselho que vocês anotem o nome, o autor, para depois vocês procurarem. Porque são músicas bem legais. Vale a pena vocês procurarem e escutarem, né? Ela inteirinha. Então, vamos à primeira. Essa música é Exagerado, do Cazuza, Ezequiel Nunes e Leone. A outra é Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado. Coração no peito sofre, sem você do lado. Dessa vez tudo é real, nada de fantasia. Saiba que eu te amo, amo noite e dia. Essa música se intitula Amo Noite e Dia, de Humberto Júnior. A outra, Mentes Tão Bem, que parece verdade, o que você me fala. Vou acreditando. Mentes Tão Bem, que até chego a imaginar que não quer me enganar. Nome da música, Mentes Tão Bem, de Luiz Cláudio. E a outra, Olha a paisagem, aproveita a viagem, que um dia a viagem termina. Fé na luta, de Gabriel, o pensador. Nesse primeiro trecho, de Exagerado, nós temos Nunca Mais Vou Respirar, Morrer de Fome. Seria o quê? Um exagero, né? Pra expressar a intensidade desse amor que ele sente. Então, quando eu falo de exagero, eu lembro de quê? De hipérbole. No Amo Noite e Dia, ele fala palavras contrárias, como dia e noite, real e fantasia. Então, são ideias opostas, que nós chamamos de antítese. No Mentes Tão Bem, quando ele fala Mentes Tão Bem, que parece verdade, afirma-se o contrário do que pensa, apresentando um efeito crítico. Então, quando eu falo alguma coisa que é contrária do que eu realmente gostaria de dizer, eu chamo de ironia. E na última, quando ele fala, a viagem termina, o que seria a viagem? Seria a vida. Então, é uma forma suave de dizer o quê? Que a pessoa morre, que a vida termina. Então, nós chamamos de eufemismo. Então, como nós estamos falando de canções, de música, de figuras de linguagem, nada melhor do que nós falarmos sobre o amor presente nas músicas e nas canções. Todo mundo tem uma música que o inspira, que faz lembrar de alguma situação, de algum momento. Então, vamos lá. O amor, a palavra amor, do latim amore, presta-se a múltiplos significados da língua portuguesa. Pode significar afeição, compaixão, misericórdia, inclinação, atração, paixão, querer bem, satisfação, conquista, desejo. Agora, nós vamos compreender o amor. E para você, o que é amor? Que forma de amor você conhece? Quais são as diversas formas de amor? Para você, como surge o amor? De que forma é possível mostrar que se ama alguém? Bom, a música é uma excelente forma de demonstrar o amor, o carinho, o afeto. Agora, eu vou ler para vocês. A letra de uma música que fala a respeito do que uma pessoa que ama seria capaz de fazer pela outra pessoa amada para conquistá-la. Essa música, ela ficou muito conhecida com o grupo Barão Vermelho. Eu não sei se vocês conhecem. Se vocês não conhecem, procurem, porque vale a pena. E ela fala assim, ó. Por você, eu dançaria tango no teto. Eu limparia os trilhos do metrô. Eu iria a pé do rio a Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é. Eu viajaria a prazo para o inferno. Eu tomaria banho gelado no inverno. Por você, eu ficaria rico num mês. Eu dormiria de meia para virar burguês. Eu mudaria até o meu nome. Eu viveria em greve de fome. Desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você. Por você, conseguiria até ficar alegre. Pintaria todo o céu de vermelho. Eu teria mais herdeiros que um coelho. Essa música, ela fala do exagero, né? Do amor sem limites. Do amor integral. E aí você? Você, o que você seria capaz de fazer pela pessoa amada? Olha, eu vou confessar que tomar banho gelado no inverno. E você? Qual seria para você a maior prova de amor que você faria ou que a pessoa poderia fazer por você? A canção que nós vamos ver agora, a música é um choro. Que é popularmente conhecida como chorinho. E é um gênero de música popular e instrumental brasileira. Carinhoso é uma das obras mais importantes da música popular brasileira. Ela foi composta entre 1916 e 1917 por Pixinguinha. Vamos à letra. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo. E pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, foges de mim. Ah, se tu soubesses como sou tão carinhoso. E o muito, muito que te quero. E como é sincero o meu amor. Eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, vem, vem sentir o calor dos lábios meus, a procura dos teus. Vem matar esta paixão que me devora o coração. E só assim, então, serei feliz. Bem feliz. Este texto resulta de uma interpretação que subdivide a narrativa em três momentos bem definidos. No primeiro momento, o narrador confessa que segue tímida e silenciosamente com os olhos sua amada pelas ruas. E sem coragem de lhe dizer o que sente. No segundo momento, melancolicamente, o apaixonado busca convencer a mulher desejada de que é carinhoso e sincero. E de que não haveria, portanto, razão para que ela continuasse dele se esquivando. E no terceiro momento, o narrador parece aqui mais seguro e até ousado, digamos assim. Passando a pedir à amada que venha sentir o calor dos seus lábios e matar sua paixão. O que o tornará, definitivamente, bem feliz. É possível mesmo especular que ele parece, enfim, adquirir coragem para se declarar formalmente. E nessa canção, nós também conseguimos identificar a hipérbole, né? Quando ele fala que serei feliz, bem feliz. Ele será muito feliz. Não será só feliz se a amada for ao encontro dele. E agora, eu coloquei aqui para vocês mais dois trechos de canções. Então, o primeiro é assim. Amigo, não pare. O show tem que continuar. Ninguém pode me ver, mas o povo e você podem me ouvir cantar. Que estou ao lado de Deus e ele em todo lugar. Ao lado de Deus, Rick, Renner e Alexandre. Esse verso sublinhado, ele caracteriza o eufemismo, né? A figura de pensamento eufemismo. Por quê? Quando ele fala que estou ao lado de Deus, significa que ele morreu. Então, essa expressão foi colocada no lugar de morreu para fazer o quê? Para suavizar a intenção. Para suavizar as palavras. Então, quando queremos fazer isso, nós utilizamos o eufemismo. A outra. Deveria ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Essa música se chama Epitáfio, de Sérgio Brito. O primeiro verso sublinhado, ter morrido de amor, significa o quê? O exagero, né? E a cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Seriam o quê? Palavras opostas, ideias opostas, que nós estudamos, que se refere à antítese. Então, recapitulando, a ironia consiste em sugerir o contrário do que se afirma. pode também ser entendida como uma zombaria. A hipérbole é utilizada para passar uma ideia de intensidade por meio de expressões exageradas e intencionalmente. A antítese consiste na formação de uma frase com palavras ou expressões de sentidos contrários. E o eufemismo é utilizado para suavizar a informação de um enunciado. Portanto, é usado principalmente em contextos formais ou nas situações em que o enunciador pretende ser agradável, preocupado em não ofender interlocutores ou ouvintes. Bom, chegou a hora do nosso desafio. Nesta aula, nós vimos muitas músicas. Por que que eu coloquei essas músicas aí? Porque a música é sem dúvida uma alternativa ou caminho para ajudar nas reflexões sobre diferentes temas presentes na sociedade. Além de propiciar o desenvolvimento da leitura, oralidade e escrita. E é um dos gêneros textuais com características específicas, carregadas de palavras em sentido conotativo, que possibilita uma leitura crítica e interpretativa, e interpretativa, objetivando a formação de leitores mais aguçados. E é isso que nós queremos, não é mesmo? Então, hoje, agora, você escreverá a música de amor de que mais gosta e identificará se nela possui antítese, ironia, hipérbole ou eufemismo. A música toca em nossa vida. Então, é isso, pessoal. Amei estar aqui novamente com vocês. Beijo grande, fiquem bem! E aí